Um livro leve, um romance amoroso, um livro que eu comprei na Feira do Livro 2021 e já ali, bem comportada que eu ando. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar do livro Noiva à Experiência, da Ellen Ong. Primeiro que tudo, se és novo aqui no canal, seja bem-vindo. Espero que gostes do conteúdo e que subscrevas o canal. Quantos mais formos, melhor. E a meta é atingir os 2.500 até ao final do ano. Ora, para além disso, não te esqueças de acionar o sininho para receber as notificações sempre que sai vídeo novo aqui no canal. E não te esqueças também de pôr um like, que ajuda sempre a progredir no YouTube. Ora, eu estou aqui hoje para vos falar do livro Noiva à Experiência, da Ellen Ong, que eu já tinha lido primeiro, A Fórmula do Amor, e tinha gostado bastante. Portanto, quando vi que Achada 5 ia editar este livro, eu percebi que não podia deixar de o ler. Uma das coisas que eu achei muito curiosa neste livro foi o título. E eu fui ver qual era o título original. E o título original é The Bright Test. Que, digamos, achei que a tradução não estava mal feita. Noiva à Experiência. Ok. Mas também poderia ter sido traduzido pelo Teste da Noiva. E isso já daria um duplo sentido a este livro, que eu acho que estava de acordo com o seu conteúdo. Portanto, temos uma noiva que se testa a si mesmo, abandonando a sua terra e indo para um país estrangeiro. E temos uma noiva que testa o seu noivo, que não a conhece, que ela não sabe se ele quer casar com ela, que ela não sabe como é que vai ser esta relação com este jovem, que não quer casar, aparentemente, e numa experiência que é, se quiserem, imposta por uma mãe que deseja ver o filho casado. Na verdade, Esme, o nome da personagem principal, a jovem vietnamita, vai à procura do sonho americano. Ela quer uma vida melhor para si, uma vida melhor para a sua mãe, uma vida melhor para a sua filha. E acha que é a América, através daquele noivo, que lhe vai permitir ter essa vida mais desafogada, essa vida mais preenchida, se quiser, com uma qualidade que ela não terá no seu país de origem. Por outro lado, temos Ken. Ken é um jovem, também é um vietnamita, mas já perfeitamente socializado com a América, já perfeitamente integrado na sociedade americana, que não quer casar. E que acha, ainda por cima, que é alguém que não sente a dor, que não sente o sofrimento, mas também que não sente o amor. Sente a amizade, sente a bondade, é um jovem muito simpático, é um jovem muito atencioso, é um jovem muito preocupado com o outro, mas, quando lhe falam de sentimentos mais fortes, ele diz, eu não sinto nada, eu não consigo amar, eu não consigo odiar, não vale a pena, porque, sobre esse ponto de vista, não poderá haver casamento, porque eu não tenho capacidade para amar. Voltamos a encontrar neste livro, e isso é notório, ao longo dos livros da autora, a problemática do autismo, a problemática de alguém que tem uma forma diferente de ver o mundo, alguém que consegue socializar, portanto, aqui temos um autismo muito ligeiro, que consegue fazer a sua vida normal, mas que as relações humanas ainda são algo muito problemático para ele, e algo que condiciona o seu comportamento. Outro fator muito interessante é o facto de se perceber as diferenças culturais entre eles, apesar de serem os dois vietnamitas, porque ela tem a cultura vietnamita enraizada, portanto, é alguém que tem as tradições muito presentes e que as mantém, enquanto ele já é um jovem que, não abdicando e não renegando as suas origens, acaba, no entanto, por estar muito integrado dentro da sociedade americana, e já ser um jovem que acaba por ter um comportamento muito semelhante de todos os jovens da sua idade naquele país. É, pois, uma história mágica, é uma história doce, é uma história de princesas, se quiserem. É uma história provocatória, muitas vezes, aparecem alguns momentos em que o leitor sente que está a ser posta em causa e que, de alguma forma, a escritora está a chamar-lhe a atenção para determinados aspectos, mas os temas aparecem também de uma forma muito real, muito suave, muito doce, se quiserem, com delicadeza e sensibilidade, sem nunca abdicar de falar das temáticas mais duras ou das temáticas mais fortes que poderiam, de alguma forma, não aparecer neste tipo de livro. As personagens estão muito bem construídas, é muito interessante ver as diferenças entre os dois, principalmente nas duas personagens principais. A personagem principal masculina é uma personagem com obsessões que nos são dadas e que nos são explicadas de uma forma muito clara e, por sua vez, a personagem feminina tem uma sensibilidade e uma forma de estar que cria empatia com o leitor e que faz com que o leitor torça por este casal. Porque, mesmo com as suas obsessões, nós criamos empatia com o Caio. É, no fundo, se quiserem, um livro leve, mas profundo. Temos, por um lado, uma mãe guerreira, uma mãe que se sacrifica pela sua filha e pela sua própria mãe, uma mãe que não abdica do seu futuro, independentemente do trajeto que ele tenha ou da direção que apareça. E, por outro lado, temos um jovem que, dentro das suas problemáticas, tenta também ele encontrar o seu caminho, tenta também ele perceber por onde é que deve ir, sem magoar ninguém, sendo os dois bastante sensíveis e sendo os dois bastante altruístas e muito empáticos. Pelo menos, eu senti uma grande empatia com estas duas personagens. É um livro leve, mas profundo, que eu aconselho a ler sem margem para dúvidas. Isto para quem já leu também A Forma do Amor e eu quase que diria para começarem pela Forma do Amor, porque há personagens que aparecem neste livro que transitam da Forma do Amor. Obviamente, aqui são personagens secundárias, ou seja, quem não leu A Forma do Amor e quiser começar por este pró de ler à vontade, mas a verdade é que o livro faz parte de uma série, este é o segundo, portanto, eu aconselho a ler o primeiro, que já está traduzido também ele, pela saída de emergência, penso eu. E pronto, aqui fica a união sobre noiva à experiência, digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar a ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.